O Cusco do meu sertão é a hora em cima da mesa. Vem a Cuscozinha cheia, pra gente é uma riqueza. Desse bem de tratamento, mexe com o sentimento. Desse povo ao sofredor, o Cuscoz ligado ao dia é um tipo de alegria pro povo trabalhador. Cuscoz é a presença de Deus na vida do nosso destino. É o mesmo com o Cuscoz bem de bunda trigo. Não sou de agar que sou fã, nunca quero andar olhando, no amor, no andar. Comigo não tem pressura, pode faltar mistura, mas sou o Cuscoz que me dá. O Cuscozinho com leite fez uma hora quentinho, uma manteiga da terra, um de parceira, toicinho. O outro dela, um sabor, com caramelo e graxinho, saboroso, galeto. Cuscoz com ovo, jabá, e a pessoa pode imperar com a ué, grande peruque. Mas, em casa, tem partilha. Guarda água, guarda luz, mas graças ao pé eterno, nunca nos faltou, Cuscoz. Se lembrava, lembrava. Em qualquer situação, não importa o que que há, creio o Senhor Jesus. E não comece os Cuscoz, que não há em Deus proverá. E não comece os Cuscoz, que não há em Deus proverá.